Eu estava jogando o Campeonato Paulista pelo Aldax e, através do campeonato, o Augusto, que hoje trabalha aqui no profissional, ele me viu e trouxe para cá. Eu cheguei no Sub-18 aqui. Fico feliz, ainda mais não pelo jogo só que a gente fez, mas pela sequência que a gente está tendo e poder ajudar diretamente a sair com essa vitória é muito bom. Eu queria agradecer a todo mundo que votou e espero ser mais vezes coxa doido.